Hoje, então, no Café da Manhã, vamos lançar o novo modelo de campanha do Cindy Gênero e Cindy Loja, onde vai contemplar, então, o Dia dos Pais e o Dia do Gaúcho. Por isso, o nome da campanha Dupla Sorte, onde o nosso cliente terá condições de fazer suas compras em nossos estabelecimentos que participarem da campanha e concorrer duas vezes, então. Ele vai concorrer em agosto e setembro também. Terá a oportunidade de concorrer duas vezes. A inovação é que é uma campanha eletrônica e, sendo novo, a expectativa é que dê certo. O principal objetivo dessa campanha é fazer o cadastro. Então, nós precisamos que o lojista, algum vendedor de cada loja, se tem algum cliente que tem dificuldade de fazer esse cadastro, que auxilie o comprador ali, o nosso cliente, a fazer esse cadastro. Porque, depois de ter feito o cadastro, ele terá condições de comprar em outros estabelecimentos conveniados e não precisa mais fazer esse cadastro. Só inserindo o CPF e o número do cupom fiscal, ele automaticamente estará concorrendo, então, a mais cupons. O valor da campanha é R$ 50,00, se o cara comprar R$ 120,00 em um estabelecimento. Daí ele tem direito a dois cupons e os R$ 20,00 vão ser somados às próximas compras e divididos, então, em novos cupons. Mas a dúvida da interação, que é a agência que está montando essa campanha para nós, né, Gilberto? Ela vai explicar com mais detalhes aí para todos vocês como vai funcionar. Gilberto, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é uma inovação, é importante, né? Nós tínhamos muita dificuldade nas outras campanhas aí do preenchimento de cupons, tá? Nós já temos uma experiência, tá? Dentro da multimercados, tá? Já tem gente, inclusive da cidade aqui, que já ganhou, está concorrendo, tá? Então, eu acho que é importante, é uma inovação, tá? E temos que acreditar, e vai dar muito certo. Ok, então, chamamos a Duda, então, para dar detalhes da campanha. Nós, então, como o presidente já comentou, né, nós desenvolvemos essa campanha, mas o presidente, eu acho que ele está super bem informado da campanha, ele, em poucas palavras, explicou para vocês praticamente todo o funcionamento. É uma novidade, toda novidade, ela gera, né, no início, uma resistência, ela gera uma... Porque é algo novo, né, então, quando a gente propõe algo novo, a gente precisa trabalhar muito coeso com os nossos clientes, para que eles se sintam confiantes e estimulados a participar. Essa campanha, ela chama Dupla Sorte, pensando justamente num período do ano em que é muito importante para o comércio, né, que é o dia dos pais. Mas o mês de setembro e o mês de julho são meses que não tem uma data significativa que impulsione e estimule as vendas. Então, a gente pensou numa campanha que, se der certo, e isso depende do trabalho conjunto de todos nós, se essa campanha for um sucesso esse ano, vocês já têm uma campanha anual para trabalhar com os clientes de vocês. Trabalhando ali a sazonalidade de julho e setembro, que são meses com um pouco mais de dificuldade da gente lançar uma promoção ou estimular o nosso cliente. Então, o objetivo dessa campanha primordial é aumentar o ticket médio dos senhores. Cada um no seu estabelecimento. O valor de 50 reais é um valor simbólico, praticamente, porque mesmo pensando nas lojas de alto giro, que são supermercados, pequenas compras hoje já somam essa quantia de 50 reais. Então, isso abre uma possibilidade para que todas as pessoas possam participar. Mesmo aquelas que fazem as compras cotidianas, né, o pão, o leite, uma carne, elas já vão poder se inscrever. Quando a gente fala que é um sistema, um sorteio digital, às vezes as pessoas se assustam um pouco. Ah, mas o meu cliente não está acostumado a trabalhar com tecnologia, meu cliente não conhece o computador, não conhece... Mas todos nós sabemos que todos temos o nosso smartphone. Ou no bolso, ou na mão, né, e a gente passa muitas horas no nosso dia com esse aparelho na mão. Então, ao invés de ir lá na loja, né, e o cliente tem que fazer a compra, o balconista, o caixa, o atendente, o vendedor tem que lembrar de pegar o cupom na gaveta, ou de entregar na mão do cliente, de fazer conta para quantos cupons, né, se a pessoa compra 100 reais, são dois cupons, mas se a pessoa compra mil reais, quantos cuponzinhos tem que entregar? E aí esse cliente tem que preencher esses cupons todos para colocar na urna, né, dependendo do volume de cupons, a pessoa leva para casa, extravia. Então, quando a gente faz uma plataforma digital, a gente resolve esse problema. Porque o sistema faz todo esse trabalho sozinho. Ele desonera o trabalho de quem está dentro da loja, né, e ele traz um conforto para o cliente. Porque se o cliente quiser fazer o cadastro lá sentado no sofá da casa dele em frente à televisão de noite, domingo, de madrugada, ele pode fazer. E o sistema vai aceitar em qualquer momento, em qualquer horário. Eu vou passar para vocês assistirem dois vídeos, tá? Um vídeo que é o vídeo promocional da campanha, um vídeo de um minuto, que vai ser trabalhado nas plataformas de redes e mídias sociais das entidades depois. E depois eu vou exibir para vocês um vídeo manual de como fazer a inscrição no sorteio. Ele é um vídeo de três minutinhos e alguma coisa. Ele certamente vai também para as redes sociais, para o YouTube das entidades. Nós temos um PDF depois, que é o resumo passo a passo deste vídeo manual que vocês vão assistir, para que vocês entendam a dinâmica. Depois a gente pode acessar o sistema juntos aqui e abrir também para tirar dúvidas, tá? É importante que todos vocês saiam daqui hoje entendendo como funciona a campanha. Ela é muito simples, né? Agora vocês já vão ter uma ideia de como é simples. O cadastro é feito uma única vez. E é um cadastro muito sucinto. É basicamente o nome e sobrenome, o CPF, o telefone de contato da pessoa. E depois ela já está apta a cadastrar os seus cupons fiscais. A chave da campanha é o cupom fiscal. Então vocês vão emitir um cupom fiscal na hora da venda. As pessoas vão levar o cupom fiscal para casa. E vão cadastrar o número e a série desse cupom fiscal. E são esses dados que nós vamos depois, na hora de sortear, nos dois sorteios, auditar junto aos CRMs de vocês. Perguntar, olha, seu Gilberto, o cupom fiscal número 17777, série 101, no valor de tanto, da data tal, confere no seu sistema? Aí ele vai lá para o chave e vai dizer, confere. Ok, a pessoa então vai receber o prêmio. Então a chave da campanha é o cupom fiscal. Duda, o CPF, a pessoa precisa, no momento da compra, informar o CPF, não é obrigatório. O sistema independe da pessoa informar no caixa o seu CPF. A gente não diz isso na campanha. Porque a gente sabe que tem estabelecimentos, principalmente o setor varejista supermercadista, que precisa de uma quantidade X de CPFs lá no final do seu mês. É uma questão de regulamentação. Pronto, veio a palavra. Mas, na hora de fazer o cadastro, sim. O login do cliente é o CPF dele. Mas, se ele não entregou o CPF no caixa, ele vai conseguir fazer a inscrição do mesmo jeito. Não está vinculado, não é obrigatório. Não se preocupem, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não quer falar o seu CPF na hora da compra. Então, não se preocupem, porque isso não é um pré-requisito, tá bem? Vamos rodar os vídeos, então, para vocês começarem a enxergar o sistema e gerar as dúvidas para a gente ir conversando. Promoção dupla sorte, mês dos pais e mês dos gaúchos. De julho a setembro, para cada compra acima de R$ 50, você tem duas chances de ganhar Vale Compras para gastar como quiser. Serão R$ 20 mil em prêmios. E para participar, basta acessar o site do Sim de Lojas ou Sim de Gêneros Farroupilha, fazer o cadastro na promoção e inserir o número do cupom fiscal de suas compras. Os cupons são cumulativos. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Serão 60 Vale Compras e dois sorteios em agosto e setembro. É dupla sorte. Não perca tempo, vá até uma loja ou supermercado participante da promoção e boa sorte. Comemore o mês dos pais e o mês dos gaúchos, com orgulho em dobro. E dupla sorte para você. Na sequência, então, a gente já vai rodar o vídeo manual, para vocês entenderem o que está por trás. Agora, a promoção dupla sorte, mês dos pais e mês dos gaúchos. Uma realização do Sim de Lojas e Sim de Gêneros Farroupilha, que vai distribuir R$ 20 mil em prêmios em dois sorteios. Um no dia 13 de agosto e outro em 29 de setembro. Para concorrer, basta o cliente de qualquer uma das lojas ou supermercados participantes da promoção, realizar uma compra com valor igual ou superior a R$ 50. Logo após, acessar o site de uma das entidades para cadastrar o cupom fiscal dessa compra. Anota aí! Sim de lojas farroupilha.com.br ou sim de gêneros.org.br Para fazer o cadastro, clique no banner da promoção ou ainda use o seu smartphone para ler o QR Code que estará nos materiais de divulgação da campanha. Você será direcionado para a tela Acesso do Participante. Se esse for o seu primeiro acesso, clique em Cadastre-se. Logo após, preencha todos os campos com seus dados pessoais e seu CPF. Ele será o seu login para acessos posteriores. Depois, clique em Prosseguir e pronto! Você já estará apto a participar da promoção. Agora, só precisa inserir os dados de suas compras. Veja como é fácil! No campo Cadastro de Cupons, clique no botão com o símbolo de Mais. Tenha em mãos o cupom fiscal de sua compra. Veja a razão social da loja onde comprou e digite no campo Loja. Ao digitar as primeiras letras, uma lista vai aparecer e indicar os estabelecimentos para ajudá-lo. Em seguida, verifique no cupom fiscal o número NFCE e digite no campo Número NFCE seguido da série. Digite ainda a data que consta em seu cupom fiscal e o valor de sua compra. Não esqueça de assinalar a resposta à pergunta da promoção. Ela é obrigatória. Pronto! Finalize clicando em Cadastrar Cupom. Os cupons são cumulativos. Ou seja, a cada nova compra acima de R$ 50,00, você pode repetir esse processo e gerar novos números da sorte. Para acompanhar seus números da sorte, que são gerados automaticamente e depositados na urna do sorteio, basta clicar no ícone de lista. Lembrando que para cada R$ 50,00, um número da sorte é acrescentado em seu cadastro e o saldo ficará acumulado em seu CPF para somar a novas compras. Uma dica importante. Complete seu cadastro. É por meio desses dados que faremos contato, caso você seja sorteado. Os sorteios serão realizados na sede do Cinde Lojas. Mas você pode acompanhar a divulgação dos contemplados na plataforma. Tem um campo específico para isso. Serão R$ 20.000,00 em vale-compras. No dia 13 de agosto, serão sorteados 5 vale-compras de R$ 1.000,00 e 25 vale-compras de R$ 200,00. No dia 29 de setembro, uma nova rodada. Com mais 5 vale-compras de R$ 1.000,00 e 25 vale-compras de R$ 200,00 para você gastar como quiser em qualquer uma das lojas participantes. Não perca a oportunidade de ser um dos ganhadores. Participe da promoção e comemore o mês dos pais e o mês dos gaúchos com orgulho em dobro e dupla sorte para você. Pessoal, um detalhe que nós esquecemos antes, né, presidente? Essa campanha aos associados é totalmente gratuita, como foi aquela do dia das mães, tá? Então, um detalhe que a gente esqueceu de colocar, tá bom? Nós vamos acessar o site do Cinde Lojas, Farropilha, para que vocês, agora mais devagarzinho, a gente possa fazer juntos um cadastro, né? Para que vocês entendam o funcionamento. Então, o cliente, ele vai acessar Cinde Lojas, Farropilha, ponto com, ponto BR, ou CindeGêneros, ponto org, ponto BR, ou vai ler o QR Code que estará nos materiais, tá? Para as pessoas que... para os lojistas que já... Ó, tá aí o banner, tá? Só um pouquinho, tá, Karim? Segura um minutinho. Para as pessoas que já fizeram adesão à campanha, o material de divulgação, né, o material de identidade visual já está aqui para ser retirado. Os lojistas que ainda não aderiram à campanha podem fazer isso hoje, já. Aqui é só procurar o pessoal do Cinde Lojas e CindeGêneros para fazer adesão e já levar o seu material. A plataforma já está pronta a partir de hoje. Se o cliente fizer uma compra, ele já pode se cadastrar, certo? O cupom que o cliente comprou hoje e cadastrou, ele é válido até o último sorteio lá em setembro. Por isso chama dupla sorte. Então, se eu comprei R$50,00 hoje, eu comprei R$200,00 na semana que vem, R$300,00 na outra semana, mais R$50,00 na outra semana, eu posso ir cadastrando esses cupons e eles são cumulativos, como vocês viram. Se eu cadastrei um cupom de uma compra de R$50,00 e R$50,00, quando eu coloquei lá no sistema, o sistema já me gerou um número da sorte. Por quê? Porque a minha compra é R$50,00 e R$50,00. Os outros R$50,00, ele vai ficar acumulado, vai aparecer para mim o meu saldo, 0,50 centavos. Quando eu fizer uma nova compra de R$50,00, R$51,00 e eu for lá cadastrar, o sistema vai gerar um novo número da sorte pelos R$50,00, e vai me mostrar isso no sistema, e vai me mostrar que o meu saldo é R$1,50,00. Ou seja, todos os valores, mesmo os centavos quebrados, eles ficam acumulados. Quando fechar um novo R$50,00 desses quebradinhos, ele me gera um novo número da sorte e começa a acumular novamente o valor das minhas compras. Quando a campanha terminar, lá em setembro, isso está no regulamento, esse sistema zera, não fica nenhum saldo, nenhum resíduo. Está lá no regulamento também que vocês não têm que devolver dinheiro para ninguém, isso não é um cashback, não é uma campanha de cashback. É uma campanha acumulatória de números da sorte. Cada número da sorte, que é gerado a partir das compras do cliente, é um cupom, como se vocês entregassem um cuponzinho que vai ser colocado na urna. Então, cada número da sorte, depois nós vamos imprimir todos, porque isso é uma questão de legislação. Nós temos que fazer sorteio em urna ainda, está tramitando já no Senado uma lei para mudar isso, mas ainda não foi aprovado. Então, nós vamos lá, perto do dia 13, naquela semana do dia 13, que é o primeiro sorteio, nós vamos lá no sistema, vamos dar um comando e vamos imprimir todos os cupons, eles vão ser depositados numa urna e vão vir aqui para a sede do Sindy Lojas para que vocês façam o sorteio presencial. Terminou o sorteio, a gente fecha a urna e guarda ela. E os clientes continuam se inscrevendo. Lá na semana de 29 de setembro, a gente dá um comando para o sistema e ele vai imprimir todos os cupons que ainda não foram impressos. O sistema entende sozinho o que não foi impresso ainda. Nós vamos pegar essa nova leva, colocamos na urna junto com os outros que já estão impressos, misturamos tudo e vem aqui para o Sindy Lojas para fazer o segundo sorteio. Então, cada compra vale até o final. Por isso que é uma dupla sorte. Se eu não fui sorteado no primeiro, eu posso ainda ser sorteado no segundo. Então, o cliente acessou lá o site da entidade, ou do Sindy Lojas, ou Sindy Gêneres, ou leu o QR Code. O QR Code hoje é um baita benefício, porque às vezes lembrar sindylojasfarroupilha.com.br. Não. O cliente entrou na loja de vocês, vai estar lá na gôndola, o identificador de gôndola, o Wubler, como a gente chama, com o QR Code. O cliente passou no corredor, ele já lê, puf, já cai, não cai nem aqui, ele cai direto na plataforma de fazer a inscrição mesmo. O cliente passou na loja, está lá o cartaz, ele lê ali e pronto. No supermercado, a gente fez o material de flyer pequeno, coloca na sacola do cliente, quando ele chegar em casa, está ali o QR Code para ele ler. Então, tem essa facilidade. Mas no caso do site, é só clicar em cima do banner, por favor. E aí vai ser direcionado para a página. Então, está aí a página, espera carregar só um pouquinho, Karen. Deixa carregar, claro, isso vai depender sempre da velocidade de internet da pessoa em casa, né? Vamos clicar em cadastre-se, por favor. E vamos fazer um novo cadastro. Vou fazer o cadastro no meu nome, que eu não me cadastrei ainda, deixei para fazer com vocês. Então, vamos lá. Pode deixar minúsculo mesmo, não tem problema, o sistema depois faz isso sozinho. Então, o nome e o sobrenome da pessoa. A data de nascimento, vocês podem digitar a data de nascimento. Então, 18 de novembro eu não vou dizer o ano, vocês não precisam saber que idade eu tenho, né? O meu CPF, então, vai ser colocado ali. O nosso telefone. E ali está pedindo o e-mail, tá? O e-mail não é um campo obrigatório. Então, se a pessoa não tem o e-mail, não tem problema. Ela não é obrigatório. Mas pode colocar o meu ali, por gentileza, Karen. Por quê? Quanto mais dados a gente tiver, melhor para a gente trabalhar futuras campanhas depois, certo? Então, o cliente que tem o e-mail e quiser colocar, ele já coloca para a gente, enquanto lojista, é um dado importante, certo? Mas não é obrigatório. Clicou em prosseguir. Confirme os seus dados. Você receberá um e-mail se enviou o e-mail, né? Finalizar o cadastro. Pronto. Promoção de lojas, cadastro realizado com sucesso. Clicou em ok. Esse processo, agora só me dá um minutinho, Karen. Esse processo é feito uma única vez. Vocês viram que é quatro dados, né? O cliente fez isso, ele já está apto a participar da campanha. Daqui para frente, ele só tem que fazer a compra e colocar o cupom fiscal. Como é que ele faz isso? O CPF é o login. Ele não tem senha para lembrar. Ah, mas qual era a senha? Eu tenho que recuperar a senha. Não. Ele vai chegar ali e vai digitar o CPF. Então, no caso, o meu CPF que acabou de ser cadastrado. E vai clicar em entrar. E estará dentro da plataforma. Essa plataforma, ela funciona tanto no computador, quanto no tablet, quanto no smartphone. Então, ela vai se adaptar ao suporte eletrônico que a pessoa estiver usando. Então, eu fui lá na loja do seu Gilberto e fiz uma compra. Então, eu tenho aqui três campos. O cadastro de cupons, os dados cadastrais do cliente e mais aqui embaixo as datas de sorteio. São três campos que vão aparecer para o meu cliente. No computador ele aparece assim e no celular na rolagem. É só subir. Então, eu tenho aqui em cadastro de cupons dois ícones. Um íconezinho de mais e um íconezinho de lista. Quando eu for cadastrar um cupom, vou clicar no íconezinho de mais. Então, cliquei ali. Vai aparecer os campos para que eu possa fazer o meu cadastro. Primeiro campo. Qual foi a loja que você comprou? Bom, eu tenho que ter o meu cupom fiscal na mão. Todos os cupons fiscais de vocês têm a razão social de vocês. O cliente vai começar a digitar mercado e vai seguir a lista ali. Farroupilha é limitado. Está aí. Vou usar o seu Gilberto, que já é meu cliente aqui, como exemplo. Número da nota fiscal. NFCE. Então, vamos lá. 17, 7, 7, 0. Série. 101. Todos esses dados estão no cupom fiscal, certo? Data da compra. 20 de setembro de 2022. Valor total da compra. 153 reais e 75 centavos. E aí, aqui nós temos a pergunta da promoção. Dupla sorte nas compras de agosto e setembro, só com o selo do, sim de lojas e sim de gêneros, que é a resposta correta. O sistema já vai sempre deixar marcado para ajudar o cliente e tem ali o outro. Isso também é uma questão de legislação. Nós temos que manter ali. Cadastrar cupom. Confirme os dados do cupom. Aí o cliente dá uma lita, está tudo certo. Cadastrar cupom. Se tiver algo andado errado, clica em corrigir. Ele volta para aquela tela anterior. O cliente corrige. Cadastro cupom cadastrado com sucesso. Só dá o ok. Para quem tem o e-mail, recebe já o e-mail dizendo que está cadastrado com sucesso o cupom. E ele já aparece aqui. Cadastro de cupons, cadastrados 3. Saldo para o próximo, 3,75. Se eu clicar no ícone de lista, ele vai me mostrar que o cupom fiscal 17770 do dia 20 do 7 de 153,75 do Mercado Farroupilha me gerou três números da sorte. Certo? Três números da sorte. E me deixou aquele saldo lá. Se eu quiser cadastrar já um novo cupom, eu posso clicar nesse íconezinho de mais ali do canto ou voltar na tela anterior. Pode voltar, por favor, Karine, na tela anterior. Ela clicou. Clicou no número de mais, vamos simular uma outra compra. Fui de novo no dia, no outro dia lá no Mercado Farroupilha. Ele até já vai me mostrar porque eu já digitei. Então eu vou todo dia lá no Seu Gilberto. Ou achei lá numa gaveta um cupom de um dia que eu não cadastrei. Número do cupom. 17773. Série 101. 1 do dia 19, ou seja, fiz a compra ontem, esqueci de cadastrar, vou cadastrar hoje. 19 do 7 de 22, no valor de R$ 130. Cadastrar cupom. Está ali a resposta certinha. Dados confirmados. Pode dar o ok. E aí vocês vão verificar que o meu saldo mudou. O meu saldo é 33,75. Por quê? Porque ele me acumulou mais dois números da sorte. Vocês podem abrir a lista ali. Ele já me mostra que são dois cupons fiscais cadastrados, mas cada cupom fiscal me gerou... Pode abrir o de baixo também, Karine, por favor. Me gerou três números da sorte aqui, dois números da sorte ali. Ou seja, na urna, no dia do sorteio, eu tenho cinco cupons meus para serem sorteados. Eu já tenho cinco chances de ser sorteada nesse dia. Clica na seta de voltar, por favor, Karine. E eu já tenho 33,75 para uma próxima compra. O sistema não vai aceitar valores inferiores a R$ 50. Então se eu tentar cadastrar uma nota fiscal de R$ 45, o sistema não vai aceitar. Ele vai me dizer que a compra é obrigatória a ser acima de R$ 50. Mas é só isso que o cliente tem que fazer. Os dados cadastrais, se ele quiser completar, ele vai clicar ali no íconezinho. Pode preencher depois em casa o seu endereço, o seu CEP. Pode voltar, por gentileza. E eu ainda posso aqui... Pode baixar, Karine, por gentileza. No dia dos sorteios, então na quinta-feira e na... São duas quintas-feiras, em agosto e setembro. Depois aparece aqui a lista com o nome de todos os contemplados. Os sorteados e os números da sorte de cada um desses sorteios. Essa é uma plataforma que foi desenvolvida para o Cinde Lojas. Ela foi personalizada para o Cinde Lojas. É uma plataforma permanente. Ou seja, depois desse sorteio. Se vocês quiserem fazer outras campanhas, seguindo essa mesma lógica, no final do ano a gente só cria uma nova identidade visual, um novo mote e a plataforma vai seguir sendo utilizada. Então a gente acredita... Eu sempre digo, se o Gilberto sabe disso, que o sucesso de uma campanha depende do PDV. Sempre depende do PDV. Eu posso fazer televisão, eu posso fazer rádio, eu posso fazer tráfego pago de internet. Mas aonde eu converso com o meu cliente é dentro da minha loja. Então, quando o cliente já está dentro do meu estabelecimento, eu não preciso fazer nenhum outro esforço para atingir ele com uma campanha. Para fazer com que ele conheça algo. Ele não tem que ligar a televisão, não tem que ligar o rádio, não tem que ler nada. Ele está dentro da minha loja. Então, se a minha loja está bem sinalizada com uma campanha, por isso os materiais já estão aqui, eu já desperto a curiosidade do meu cliente. Ele vai passar e ele vai ver. Opa, o que é isso? E aí ele vai fazer aquela pergunta crucial. Como é que eu participo? Então, se cada um de vocês estiver bem esclarecido de como funciona a campanha, e tiver condições de orientar o cliente de vocês, a campanha vai ser um sucesso. Então, o sucesso da campanha depende do trabalho conjunto de todos nós, de todos vocês, com os clientes de vocês. Num primeiro momento, o cliente pode pensar mas como é que eu vou fazer isso? É muito difícil. Não, é muito simples. Mas, certamente, alguém tem que orientar a primeira vez. Então, a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, para ajudá-los. Promoção Dupla Sorte, mês dos pais e mês dos gaúchos. De julho a setembro, para cada compra acima de 50 reais, você tem duas chances de ganhar vale-compras para gastar como quiser. Serão 20 mil reais em prêmios. E para participar, basta acessar o site do CIN de Lojas ou CIN de Gêneros Farroupilha, fazer o cadastro na promoção e inserir o número do cupom fiscal de suas compras. Os cupons são cumulativos. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Serão 60 vale-compras e dois sorteios, em agosto e setembro. É Dupla Sorte. Não perca tempo. Vá até uma loja ou supermercado participante da promoção. E boa sorte. Comemore o mês dos pais e o mês dos gaúchos, com orgulho em dobro. E Dupla Sorte pra você. Vá até uma loja ou supermercado participante do CIN de Lojas ou CIN de Lojas ou CIN de Lojas. Vá até uma loja ou supermercado participante do CIN de Lojas ou CIN de Lojas. Obrigado.